Fala aí tudo tranquilo? Uber está mudando a tarifa dinâmica, temos mudanças aí à vista que por um lado podem ajudar o motorista e por outro podem acabar prejudicando em determinadas situações. E a grande pergunta, no mais e menos, se eu botar isso na balança, essa tarifa dinâmica nova vai ser melhor ou vai ser pior para os motoristas? Para saber mais, assiste o vídeo de hoje até o final e para não perder mais nenhuma dica, nenhuma novidade, é só clicar aqui embaixo e inscrever-se. Então vamos lá, no último mês a Uber realizou uma mudança muito séria na tarifa dinâmica lá nos Estados Unidos. E antes que você diga, ah, mas Estados Unidos, eu estou no Brasil, o que tem a ver? Tudo que começa nos Estados Unidos cedo ou tarde acaba chegando aqui. Foi assim com o preço fixo, foi assim com a mudança ali dos 25% que passou a ser uma taxa flutuante e logo logo a próxima mudança que vai chegar aqui é a da nova tarifa dinâmica. E o que mudou? A tarifa deixa de ser um multiplicador e passa a ser um valor fixo. E para explicar melhor essa situação, essa história, ninguém é melhor do que o nosso correspondente internacional, direto dos Estados Unidos, o meu grande amigo Felipe, Felipe motorista Uber em Boston, Massachusetts. Também tem um canal no YouTube, um Uber na América, vou deixar aqui na descrição do vídeo o canal do Felipe, depois se inscreve lá, confere, é importante você estar acompanhando tudo que está acontecendo lá fora, que logo deve chegar aqui e num canal em português fica bem mais fácil. Então com a palavra Felipe, explica para a gente que raios é essa história, que mudança é essa de tarifa dinâmica para tarifa fixa. Fala Felipe! Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe do canal Um Uber na América e hoje eu vou falar para você sobre o novo dinâmico da Uber. O dinâmico da Uber mudou, ele não é mais fator multiplicador, ou seja, ele não se multiplica, ele não é 1.2, 1.3, 2.0, ele acabou esse dinâmico, não existe mais aqui nos Estados Unidos. Ele já está em vigor há uns 40 dias e eu acho que ele veio para ficar, tanto a Lyft já alterou também para esse novo dinâmico. Beleza? Antes de começar o vídeo, de falar sobre o novo dinâmico, dá os parabéns para o Fernando, que sucesso aí, chegou aos 100 mil inscritos no canal e te sigo lá desde 2, 3 mil inscritos e todo sucesso aí para você que o canal vai crescendo, crescendo e trazendo novidades para essa galera da Uber aí, beleza? Então, sobre o novo dinâmico da Uber, ele não é multiplicador mais, ou seja, 1.5, ou seja, o quilômetro aqui é milha, né? E o minuto, ele seria o 50% mais caro, né? 1.7, 2.0, não, acabou. Agora o dinâmico, ele é fixo, ou seja, 5 dólares, creio que no Brasil vai ser 5, 6, 10 reais, né? Mas 5 dólares. Nesta região, em vermelho, de alta demanda, você vai receber 5 dólares extra por cada corrida que você fizer, tá? Na outra região, está dando 7, na outra está dando 10, tá? O maior dinâmico que eu já vi era 32 dólares, assim como o maior dinâmico que eu já vi de multiplicador era 7, 8x. Então, assim, naquela região, ele está dando 5 dólares extra, tá? Por cada corrida. Então, você pegou aquela corrida, ganhou 5 dólares a mais. Felipe, esses 5 dólares, que é o dinâmico, eles se multiplicam? Em alguns casos, sim, em alguns casos, não, nem a própria Uber sabe responder, mas tem como base os 5 dólares, 5, 10, 8 dólares que for. Então, assim, qual é a grande desvantagem que a gente há 40 dias já percebeu isso e, pô, a Uber sacaneou. Em dia de eventos, shows, essas coisas, assim, o dinâmico, ele te subia e você tinha chance de pegar long rides, né? Viagens longas. E essas viagens iam se multiplicando. O valor quanto mais longo, mais é multiplicador. Com um dinâmico fixo, essas viagens, elas não são tão compensatórias mais, porque você vai receber o mesmo tanto, que se fosse ser um dinâmico, mas um valor pequeno fixo. Então, é mais interessante você conseguir pegar viagens curtas e conseguir ir e voltar rápido. Então, esse que foi o novo sacado do dinâmico da Uber, né? Só que a gente percebeu que com esse novo dinâmico, ela está cobrando muito mais do passageiro em relação ao que ela estava passando ao motorista. Ou seja, uma viagem que ela cobraria 30 dólares do passageiro e repassaria 20, 18 para o motorista calculando a milha e o minuto, ela passou a cobrar 38 e o dinâmico ali não compensou, entendeu? Então, é por esse lado, esse é o novo dinâmico. O Fernando deve colocar as imagens de um lado ou do outro para vocês, ele vai explicar. Então, toca o vídeo aí, Fernando, aqui diretamente dos Estados Unidos de Massachusetts. Um grande abraço e que sucesso aí para a galera Uber aí do Brasil. Valeu, galera! Grande Felipe, grande Felipe, meu, muito obrigado pela contribuição, muito obrigado também pelo apoio. O Felipe participou da construção desse canal, já contribuiu com uma série de vídeos, trazendo muitas novidades, muitas coisas que aconteceram lá nos Estados Unidos, a gente conseguiu prever e trazer em primeira mão para vocês aqui no canal. E eu só tenho a agradecer ao Felipe pelo apoio, pela ajuda. E para vocês verem que interessante, por um lado agora, essa tarifa dinâmica com valor fixo vai ajudar nas viagens curtas, aquela viagem que às vezes você ganhava R$2, R$3, agora vai ganhar um valor fixo de R$5, R$6, R$7, não sei como é que vai ser os valores aqui. E nas viagens longas, a gente vai sentir muito no bolso. Aquela viagem R$2.0, R$3.0, onde você ganhava o dobro, às vezes o triplo, o quadro, o quinto, lá na virada do ano, agora, pelo jeito, vai acabar, vai ter um valor, um teto, um limite, que é o valor fixo. Então, os motoristas agora, será que vão começar a preferir viagens curtas a viagens longas? Vamos ver como é que vai se dar essa mudança daqui para frente. E vocês vejam, só uma coisa interessante que me chamou a atenção ali, o último comentário do Felipe, com relação à percepção de valor, como também lá nos Estados Unidos, o motorista tem a mesma percepção que a gente, que a Uber cobra muito mais do passageiro do que repassa ao motorista. Ou seja, o motorista está deixando de ganhar, pois está recebendo muito menos, e o passageiro, às vezes, está até sendo lesado, pois está pagando muito mais pelo mesmo serviço. Então, para vocês verem que nem tudo é só coisa de Brasil, ou só acontece aqui, também tem lá fora, também tem nos Estados Unidos. Não esquece, depois, de deixar aqui nos comentários a sua opinião, quero saber o que você achou dessa nova tarifa dinâmica, ok? Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem, e até o próximo vídeo, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho